Desafio da Integral Médica está de volta e agora a gente veio para onde? Aqui no Ironberg, em Santos. Academia sensacional e vamos ver se tem participantes que vão querer abraçar esse desafio. Para vocês não perderem as melhores promoções, os melhores suplementos da vida, clica no link da descrição e se inscreve lá no site para você receber aí na sua casa as promoções. Bora treinar! Hello, hello, hello! Mais um desafio integral e olha só, convidado especial, Pocah, Brunão. Tá ele! Ironberg, aqui em Santos, vai rolar um super desafio. Vamos começar com o desafio da mulherada, Bruno? Vamos ver se a mulherada aguenta na censura? Olha, eu vou falar uma real para vocês, para o Bruno só podia ser mulher. Desafio só para mulheres, mas vai ter os men's também, vai ter os caras também. Não é só a mulher, os homens também vão participar. Eu preferia que fosse só a mulher, né gente? As meninas precisam dominar o mundo, né? Elas já dominam, mas precisam um pouco mais, né? As quietas e p*********. Esse cara mais engraçado. E o melhor de tudo, que o prêmio é R$100,00 em suplemento. Já rolou esse desafio lá na Avenida Paulista, se vocês não assistiram, volta aí no canal e assiste. E hoje estamos aqui no Ironberg, em Santos. Então, bora escolher a mulherada? Uma participante para cada, uma para Julie, um para o Bruno, uma para mim. Vou pegar que tem valas mais grossas aqui, porque aí eu ganho. Fala qual é o seu nome, Paulo! Bora! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bom! Querida, quer participar de uma competição para ganhar R$500,00 de suplementação? Querida, está com o desafio da Integral Médica, valendo R$500,00. E eu quero saber se você topa participar desse desafio. Topo! Bem louco! Valendo R$500,00 em suplemento da Integral Médica, os melhores suplementos da vida. Fazer extensora, cadeira extensora, com 50% do seu peso corporal, quem fizer mais ganha. Bora! Você consegue! Atleta maravilhosa! Bora participar? Mulher, eu tenho certeza que você é a mais forte dessa academia. Você não pode ficar tranquila, você pode treinar três dias seguidos que você vai ganhar todo mundo aqui. Vai, você consegue. Bora? Não é não, Bruno, Bruno, ela é minha já. É no sorteio que escolhe, querida! Não vai ser ela minha, ela é minha. É no sorteio! Não, filho, não vai ser ela minha. Eu não sou competitiva, eu não sou pouco competitiva, né? Você já tinha tomado o booster antes? Já tinha tomado, muito bom, uma delícia. Vamos lá, é. Espero que me dê aquele pique. Vai dar uma energia extra. Aí sim, vamos lá, vamos ver. Bumbuzinho, carlinha colada na extensora, pezinho virado pra cima. Voicina igual da Julie. Amplitude, grandão, lá embaixo. Lá embaixo, e lá em cima. Não vale chutar rápido, não vale querer acelerar. Então é assim, ó, um... Sem careta, c***o. Mais que mulher, mais metida. Mais grosso que minha voz. Cinco, e aí a gente vai contar em voz alta, ver quem consegue fazer mais. Imagina a Julie acordando cedo, valente. Boa. Credo. É uma cilada, c***o. Minha participante, qual que é o seu nome? Alicia. Alicia. Alicia, faz quanto tempo que você treina? Eu parei dois anos, voltei anteontem. Ô meu Deus, já estou com a parte, parte voltando agora. Um, dois, simbora. Três, vamos Alicia. Quatro, cinco, vamos. Foi nada. Seis, a violência. Forte, vamos. Bota violência no teu coração, você que tem. Oito, vamos, raiva. Nove, vamos Alicia, vamos Alicia. Bora Alicia, vamos. Não para, vem. Onze, vamos, não para. A dor é passageira, tá só queimando. Doze, treze, vamos. Não dá nada, não dá nada, não dá nada. Quatorze, tá fácil, tá fácil. Quinze, bora, tá fácil, tá fácil. Vai. Não para, Alicia. Vamos. Dezessete, dezoito, vamos. Boa. Vamos, nove. Vamos. Vinte, não para, sobe, vai. Para não. Vai, 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 vai. Vinte e um, vamos, vamos. Vinte e dois, vamos. Vinte e três, vamos. Vinte e três, vamos. Vai, Alicia. Vinte e quatro, vamos Alicia, vamos. Vinte e cinco, vamos Alicia, vamos, vamos. Sobe, 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 sobe. Vai, Alicia, sobe, sobe. Vai, vai, vai! 26! Sobe, Alissa! Aê, vem, continua, continua! 26! Boa, parabéns pela participação. Como você tá sentindo? Deu ataque pilésio, tu viu que ele tava assim? Morrendo. Como você se sente? Morrendo. Venha pra cá, venha pra cá. Vamos lá, se é presente, por favor. Como é que é o seu nome? Larissa. Fala lá, bora treinar, gatinha, fala. Treinar, bora treinar, vira amostra. Olha o tamanho do ombro dela, p***. Vou ganhar sem conto. Lembrando que é tudo... Não leve muito a sério, é só uma brincadeira. Como você faz essas rebeiações todinhas aqui, viu? 1, 2, tá fácil, vamos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, Bruno! 1, 9, ouviu um 30, Bruno! Não deu nada, minha atleta tá ali no aquecimento! 1, 2, 3, 7, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, parou! Aê, c***. Tô sentindo que vai dar o pique pro brudinho. 37, você foi incrível. 37, não foi nada. Se a gente não ganhou, a gente sai na mão, fica tranquilo. A gente vai morrer! Já tamo comemorando aqui, ó. Mesmo peso, ela tem 58? É o mesmo peso. Ai! Vamos dobrar o pique, eu ainda tô em tempo. Ó, que eu tô quebrado, cabisbaixo. Bora, né? Bora! Te dou 10 reais se você não fazer. Você vai ter só 20, tá? Então, ó. Ó, antes de... 37. 37, não diminui, não? Não, 37. 37. É, pô. Antes de começar, qual o seu nome? Nanda. Nanda? E no Instagram, fala pra mim só depois. E, ó, calma. Mano, ele é um c***, velho, meu Deus. Quanto tempo de treino? Uns 11 anos, mais ou menos. Uns 11 anos. E qual a tua idade, gente? Tenho pouco. Aí, deu bom. Passou da casa. Se bora? Ai! Ô, piques! Um, dois... Ih, moleza! Três, quatro... Olha, não persista. Desista. Seis, nove... Vinte... Um... Dois, três... Tem chão, tem chão. Desista! Quatro... Desista! Ela tá plena. Cinco, nove... Ai, meu Deus! Trinta! Ai, meu Deus! Um, nada! Não, desista! Três, olha isso aqui. Quatro, olha isso aqui. Cinco, seis, sete... Nove, quarenta, um... Vamos! Dois, três... Abaixei a retarda, minha p***. Quatro, cinco, seis... Vai! Quarenta e seis. Amém! Valeu, moleque! Eu acho que não valeu. Toma! Não, o piques não é pra tu não, é pra ele. Você fez à toa, querido. Uhul! Obrigado, bem escolhido. Parabéns! Ó, o coach dela... Você mereceu, bate aí! Parabéns! Ó, aê, boa! Gente, ó, My Way pra todas as participantes. Nossa proteína pronta pra beber. Tem 19, 20 gramas de proteína, depende do sabor. Sem lactose, sem leite. Então, se você tem intolerância, não tem problema, pode tomar. Prontinha, deixa na geladeira. Dá pra fazer sorvetinho? Dá pra fazer sorvetinho, pudinzinho. Ai, que delícia! Top! Ai, que delícia! Ó, seu lembrancinha. Ai, a gente põe no chão aqui, ó, que eu vou falar pra você agora. Ó. My Way. São três unidades. Booster. Duas unidades. Três? Três unidades. Aqui tem pusher. Pré-treino. Toma! É, é porque, tá entendendo, você tá na minha dark, mas eu sou um cara que faz... Eu sou um fú, tá ligado? Uma creatina. Ó, seguração futeleira. Coqueteleira nova, tá? Marinho igual você. Lançou esse mês. E o Way 100%, que é o Way mais vendido da Integral Médica. Mais um desafio finalizado com sucesso, competidora do Bruno que ganhou hoje. Roubado. Não, não foi roubado. Foi justo, foi justo, foi justo. Quero saber aí se vocês curtiram o desafio de hoje. Adorei, ganhamos, ganhou o Pix. E antes de qualquer coisa, sério, agora sério. Agradecer o Betão aí por ter liberado o espaço pra gente gravar aqui na Ironberg Santos. Sei que a gente tá liberado em todos, mas sempre o agradecimento que a nossa segunda e terceira casa é aqui. A academia é top, hein? Animal, é isso que eu gostei, vou tá aqui sempre. Gostei que a solteira doce, 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 a solteira doce. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, se você gostou, deixa aquele like. Se você não gostou, deixa o like também. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Um super beijo e até a próxima. Olha só, antes que eu esqueça, comenta aqui onde vocês querem ver esse quadro do canal, qual academia será o próximo desafio. Deixa nos comentários que a gente tá de olho.